Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e vou continuar com o nosso desafio das três impressoras aí que tá fadada ao fracasso, né? O negócio tá feio aqui pro meu lado, deixa eu dar uma olhada aqui, ainda tenho água aqui, tem água pra descer lá de cima e eu preciso muito rápido aqui, eu preciso resolver o problema da comida e eu vou fazer cogumelo, se eu não fizer cogumelo eu não vou aguentar até o ciclo sem ninguém morrer, muito provavelmente alguém vai morrer nesse meio meio do caminho aí, então vamos lá, já vou abrir essa água aqui pra liberar, que eu vou começar eu pretendo fazer a minha plantação de cogumelo aqui, já vou aproveitar esse pá cheio de lima aqui, vou detonar a base de resíduos, né? Mas não vai ter jeito não, eu tô com dois cientistas pra fazer as pesquisas o mais rápido possível essa, isso aqui eu vou ter que abandonar, né? Os pacus aqui eu vou ter que abandonar, não vai ter jeito tá poluindo tudo aqui, tá poluindo tudo aqui, o negócio não tá bom não pro meu lado colocar isso aqui, colocar um desodorizador aqui e vamos acelerar vamos lá, vamos tentar mais dez ciclos aí sem ninguém morrer eu preciso liberar essa água aqui logo carvão, tenho 14 toneladas de alga e 6 toneladas de carvão, então eu tô indo atrás daquele carvão ali, beleza liberei a água, eu sei que ia cair água na plantação, não caiu caiu aqui, caiu aqui, caiu aqui também, nos quartos secaram tudo já terminou mais uma pesquisa vamos liberar os trajes já, ou não, deixa eu ver liberar aqui a parte da automação não sei nem se eu vou usar nesse desafio estamos 20% do desafio, né? aqui aqui estou trazendo algo daqui ainda, não tem problema eu tô com quantos cozinheiros? não lembro o Atila e a Gemima vamos ver que está aqui a prioridade de cozinhar dos dois eita, chegou mais três vamos lá vou pegar, ixi, roncador não é mais fraco, mas o outro não tem nada de agilidade, eu preciso de duplicantes atléticos vamos ver você mais dois aqui um aqui e um aqui vamos ver aqui os atributos o Haroldo manuseio culinária bom caipira mecânico boca nervosa tranquilo o outro criatividade criatividade 5 não construtivo aculturado beleza tá ótimo nenhum roncador então aqui vai ser a entrada não sei nem de porta bloco de arenito mesmo preciso de muito cogumelo aqui vai ser a escada eu não estou nem fazendo conta, eu só estou... só estou fazendo essa alga aqui atrás vai pegar ela vou pegar por aqui por cima cloro tá atrapalhando minha plantação ixi, tem água aqui cloro tá atrapalhando minha plantação ainda tem água aqui eu preciso fazer plantação de cogumelo muito rápido vou colocar o isolorizador aqui nessa entrada na verdade na verdade é isso mesmo bloco de horta acho que até aqui por enquanto tá bom descer mais desodorizadores já vou começar a achar cogumelo aqui vou colocar mais desodorizadores vou colocar mais desodorizadores estou na correria né vou tirar essa água daqui não me atrapalhar não me atrapalhar preciso achar esporofúngico por que eu não tenho nenhum ainda não me atrapalhar 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 tá crescendo ali tá tranquilo tá produzindo lama frita mas tem gente com fome isso não é bom o cloro tá descendo conforme ele vai descendo vai detonando minhas plantação aqui preciso encontrar mais mais comida é isso eu preciso escavar mais pra achar mais nabo eu peguei barrela já peguei taquina 5 toneladas de limo já tá desinfectando já lá vou colocar aqui vou colocar aqui o bloco permeável em cada um o armazenador aqui e desodorizadores aqui esse cloro aí vai me lascar mas não vai ter jeito que precisou melhorar minha produção de comida aqui olha tem o pacu tropical mas não vai adiantar não vou conseguir manter essa vou começar a matar já esses pacu aqui pegar essa comida matar mais um e voltar por alga aqui um só dá pra produzir bastante vixi veio todo mundo matar coitado se eu não cavar fica difícil né ele dá uma folga pros cozinheiros tem o ovo ovo de mocura tá com nove anos já espacou e tá selvagem ainda não sei se é uma boa ideia alimentar ele não mas pô vamos transportar essa o e aí o consumível barrela nove e limo Como é que tá aqui isso aqui? Já limpou todos os germes Então eu não quero mais que a barrela fique aqui Já estão plantando, conforme eles vão encontrando eles já vão Pode perder tempo não Tá vendo? Todos esses lugares aqui na parte do lima onde tem objeto enterrado, a chance é bem grande de ter um esporo fúngico Pode ser semente de caniço também Não tem ninguém preso Péssimo lugar pra dormir Beleza, bastante água ainda Pesquisa Eu não vou fazer os trajes com certeza, duvido muito que eu vou fazer os trajes Vou matar essa mocura aqui também, mais comida Se não tem tempo pra ficar Tem os Drekos ali também Beleza, começou a nascer já os Rangarbari Aqui tá pra fazer Rang conserva e aqui cogumelo frito Ótimo Aqui tá os consumíveis Eu não quero que eles comam Um rango puro não Um rango puro não Vamos dar prioridade aqui nas plantações O negócio é comida Se conseguir manter a comida Quem tá soterrado Quem tá soterrado? Beleza, já tem barrela aí Só que eu preciso tirar essa barrela daqui de dentro né Eu tô vacilando, eu não posso deixar ela aqui Vou fazer com pressa, é fogo O cloro vai sair daqui Vai ficar atrapalhando minha plantação Eu vou derreter esse limo aqui que eu vou precisar de bastante limo pra suportar essas... Ó, já tem cogumelo frito saindo já Beleza, já tá começando a subir a comida Vamos lá Pode desistir não Tá fadado é um fracasso, mas a gente... Ixi, tem barrela aqui ó, tá soltando cloro Até que não é ruim Até que não é ruim Ixi, vai chegar mais 3 Precisa de mais espaço né Mais espaço Droga Droga Vamos lá Desafio tem que continuar Ahn... Esse aqui tá bom Construção e não cozinha, não tem problema E vou imprimir mais dois Não tenha roncador por favor Ótimo Ótimo E... Ótimo Tá bom Já vou lá Copiar essas configurações daqui pra cá E tirar... Isso aqui Isso aqui Vai se colocar aí aqui dentro Do lado de fora Beleza Realidade 9 Ótimo Mais uma Mukura aqui pra matar Nesse desafio aqui Mukura não tem chance não Ah é, comecei aqui a parte das câmaras Esse povo vai ficar com dor nas costas Até que o estresse tá baixo né Tô começando a dar umas travadinhas Umas travadona na verdade Explodiram a Mukura que ele até travou Eu tava sendo muito inocente no começo desse desafio aqui E achar que eu ia conseguir fazer um... Uma criação de... De Pacu Tá sendo muito inocente O negócio é manter um Pacu mesmo e... E pegar só os ovos Fiz até duas incubadoras Foi muito inocente mesmo Vamos continuar aqui Vamos continuar aqui Vamos fazer mais cama pra cá Já que tem espaço Nossa mas acho que eu tô meio bêbado viu o que Vamos ver Eu não cheguei a fazer as contas de quantos duplicantes vão ser Eu não sei se precisa de cama pra todo mundo Vamos ver se tá demorando A psalita aqui tá demorando A escassez de comida Mas agora a comida tá subindo Tá subindo Continuando as pesquisas Conseguindo as caminhas Tá ótimo Parece que agora tá... Tá tomando jeito esse desafio aqui Tranquilo Tranquilo Preciso continuar escavando lima Vou cancelar isso aqui Vou fechar isso aqui E... Agora não dá pra fechar né Porque eu... É, vou dar assim que eu vou vir por baixo De três em três que é melhor Agora... Agora eu preciso... Escavar lima E a produção de oxigênio, como é que tá? Tanto faz né? Não vou usar mais nada não daqui pra frente das pesquisas Não nessa velocidade que eu tô jogando É isso mesmo meu povo Detona aí Seis quilos de oxigênio poluído aqui A gente tá até bugando já os duplicantes Aqui... Tá aqui a parte das... Beleza... Mas eu preciso finalizar a plantação aqui de cogumelo porque... Tem que desabilitar... Eu sempre esqueço, tem que desativar a desinfecção aqui ó Porque senão os duplicantes ficam o tempo inteiro perdendo tempo Borrifando desinfetante aqui Por enquanto ainda tá em 100% o sistema imune É que tem muito duplicante, então eles não deixam o limo ficar muito tempo Rapidinho eles já pegam e traz pra cá e... Ela nem chega a juntar germe É muito duplicante Essa é a parte boa de ter bastante Ciclo 26 Falta mais quatro pra gente finalizar o episódio A ideia é ser de 10 em 10 né Já foi 20% o desafio Caramba, achei que eu ia encontrar bem mais semente aqui Bastante semente de caniço Vamos detonar esse limo aqui Péssimo lugar pra dormir Começou a cair o sistema imune já de alguém Começou a cair o sistema imune já de alguém O que que eu preciso de mais fonte de oxigênio? Eu preciso fazer o... Fazer aqui em cima aqui ó Hidrogênio Pra produzir oxigênio e oxigênio DC Mas eu não quero soltar esse... Não quero soltar esse cloro Caramba, e agora? Eu preciso fazer isso rápido, eu não posso ficar pensando muito Vamos entrar nesse hidrogênio aqui logo É, vamos entrar nesse hidrogênio aqui de vez É, vamos entrar nesse hidrogênio aqui de vez Botetoeira de limo 15 toneladas Parece que a primeira plantação aqui tá... Tá pronta, é só encontrar semente agora Que veio bem menos semente do que eu imaginei Eu não queria que o oxigênio se proliferasse tanto assim Tá pronta, é só fazer isso Ou pelo que eu tenho que estar com fonte de oxigênio Esse hidrogênio é de novo Eu não quero mais semente do que eu fiz Olha lá como semente do que eu fiz Que é o oxigênio Lá como semente do que eu tänker Que é o oxigênio Que eu preciso de até hoje E que é o oxigênio É o oxigênio Que você precisa, né? Bastante areia aqui, já é bom pra usar no desodorizador Vou ter que abusar do sistema imundo Como é que você conseguiu ficar preso aí, meu filho? E mais três, chegou Quantos? Já são 20? Vão ser 30 agora Esse aqui eu não quero, tripofobia não me agrada Vamos imprimir... Putz, eu já não quero cara que come muito, mas esse cara aqui tem quatro de atlético Vai ser você mesmo, tá? E mais dois Um aqui e um aqui Mais um Otávio Sangue ruim, que beleza Narcolético Pássaro da manhã, tá bom Mais cogumelo ali Tem bastante duplicante mesmo, tem que botar isso pra trabalhar Mas eu acho que o ideal seria um poste de bombeiro aqui, quanto eu tenho de mineral bruto aqui É, vou fazer um poste já Como é que tá de alga? 13 toneladas Não adianta eu querer usar o desoxigenador de alga Porque... Porque eu não vou conseguir produzir com o limo que eu tô pegando a quantidade de alga necessária Eu ainda tenho bastante alga no mapa aqui, mas eu acho que só o desoxigenador não vai dar conta Eu já preparo mais um gerador aqui, ó Como é que eu tô de metal refinado? Opa, estão achando mais semente Boa O cloro tá me atrapalhando muito aqui E eu preciso de mais desodorizadores Porque... Ele é uma quantidade muito grande de oxigênio poluído aqui Você tem que colocar o desodorizador o mais rápido possível Pra que os germes não se proliferem muito no oxigênio poluído Então você tem que ser o mais rápido possível O limo eles vão pegar rápido, porque tem bastante duplicante Vou fazer o poste logo aqui Chamei de um ambiente frio de lambuja Uma bela queda Bateria, né? Vou pegar aqui, mais pesquisa Tá pro faz agora também É só pesquisar qualquer coisa Eu achei que eu ia encontrar bem mais Semente de cogumelo Achei que eu ia encontrar bem mais Nossa, tá complicado Ciclo 28 Já tô produzindo oxigênio aqui também Com os desodorizadores Só que não pode ficar muito tempo aqui Já tem 9 mil aqui Isso é bem ruim Aqui eu tenho que fazer um bloquinho De amalgama de ouro, né? O que eu tô pegando aqui Muita correria Como é que tá o oxigênio? É, ainda tá até que aceitável, né? Não tá tão ruim assim Carvão 14 toneladas Não tá ruim Passou uma noite aqui sem tirar o limo Olha o que acontece Deixa eu começar A dar umas prioridades aqui Pra alguns E armazenar Os últimos aqui Que vieram Armazenar Armazenar Você também Você também O resto tá bom Pra eles não deixar o limo muito tempo aí no chão Semente de urtiga Pimenta Coquinho Lírio Caniço 34 Vou buscar mais esses cogumelos aqui Já cheguei no petróleo Comida não tá dando Eu não vou conseguir fazer A célula eletrolítica Como é que tá o limo? 26 toneladas Aí, achei mais semente ali Bom Quem tá sufocando Quem tá sufocando Quem tá sufocando Negativo Vocês não vão morrer não Hoje não Mas vocês podem dormir Opa, tem o ovo de pacu ali E esse pacu aqui Como é que tá 100% selvagem Não tá adiantando nada Ele não tá comendo Tá zoado esse pacu É, como eu disse Como eu disse O desafio tá fadado É um fracasso Porque Ainda mais que não tá vindo Semente aqui Eu achei que ia vir bem mais 15 toneladas de alga Olha, já tem gente morrendo de fome Já Olha, o limo já encheu aqui Preciso fazer mais um Último ciclo do episódio Eu vou ter que apelar Para a lama Pelo menos até conseguir Deixa eu ver aqui O sistema aqui tá fechado Vou ter que apelar para isso aqui Porque Não tá bom Pelo menos até eu conseguir Pelo menos já tá em 89% Os primeiros Pelo menos até eu conseguir Aqui vai ser lama frita Tá acabando a eletricidade toda hora Deixa eu Interligar isso aqui Vá de lama Lama frita Continho 9 Ai meu povo Produz aí Que negócio tá feio Vamos copiar essas configurações Para cá Chegando no final do episódio Produção de oxigênio Não tá ruim O problema mesmo É pra ser na comida Vamos liberar aqui Para comer Já tá travando Liberar pra comer O rango fruto E chegou Mais 3 Provavelmente Não passa do próximo episódio Muita, muita, muita gente Não dá pra passar É assim É que assim Eu acredito que Não faz sentido Você poder Completar esse desafio Morrendo duplicantes Acho que não faz sentido Vou pegar esse aqui Fazer mais dois Mas não estão dando conta Nem da parte Aqui do Ah tá Porque tá em 5 Eu posso deixar isso aqui Em 5 A prioridade Você tem que Virar isso aqui Com frequência Dá um playzinho É Ninguém morreu ainda Né 33 duplicante Ninguém morreu Tá começando a aparecer Comida aqui de novo Apareceu mais nabo Dois morrendo de fome Mas só comecei a produção De lama frita aqui Sem parar Vamos ver né O povo tá indo dormir Olha onde ela dormiu Ainda bem que não tem mais Oxigênio aqui Mas não tem mais Nada perigoso Aqui Olha como limpa rápido Olha aí A quantidade de germe Tá bem baixa Bom É isso aí Terceiro episódio Do desafio Completo 30% Já foi né Vamos Aguardar aí Pra ver no próximo Se não morrer ninguém No próximo episódio De fome É porque eu consegui Lidar com o problema Da comida Mas tá bem difícil Porque eu achei Que ia vir bem mais Cogumelo negro É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada Passa no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau